Ei querido, edifica a sua casa na rocha, você quer que as coisas da sua vida perdurem para sempre? Então construa bem, construa na rocha, a nossa rocha é o Senhor Jesus, tudo que você vai edificar na sua vida, a sua família, edifica na igreja, edifica no Senhor, então querido você pode ter sonhos, você pode ter alvos maiores do que aquele que você tem hoje, mas enquanto você não começar a celebrar aquilo que você já alcançou, vai ser muito difícil ver os sonhos, os desejos do seu coração sendo saciados, hoje é noite de mudar filho, de valorizar aquilo que você já alcançou, porque quando você começar a se deleitar e falar assim, Deus, o Senhor é tudo que eu preciso, tudo aquilo que eu poderia almejar na minha vida, o Senhor já me deu, aí ele vai te dar mais.